Eu não sei como começar isso aqui, o Vasco provavelmente caiu hoje, ainda matematicamente é bem possível se manter, mas matematicamente não quer dizer muita coisa a essa altura, o Vasco tava com tudo pra ganhar, o Léo Jardim tava fazendo o possível, mas erro de tomada de decisão de jogadores, erro de escalação do próprio Ramon Dias, que vai ser a primeira vez que eu critico o E, erro de muita, muita sucessão de erros, provavelmente caiu, velho, o bagulho é esse, quinta vez na sua história, provavelmente deu ruim. Eu espero muito tá errado, tá ligado? Que ele se prova... Enfim, vamos lá pessoal, o Vasco hoje escala esse time aqui e o vídeo de hoje é difícil, porque assim, que escalação é essa? Eu nunca até hoje tinha criticado o Ramon Dias, ele desde que chegou melhorou muito o trabalho que tava sendo feito pelo Barbieri e pelo substituto que foi inteirinho, não é assim, o Barbieri melhorar o trabalho do Barbieri não é muito difícil, qualquer coisa é melhor do que o Barbieri, só que o Ramon Dias chega e põe ordem na casa, o Vasco tem ali algumas contratações que não tinha do tempo do Barbieri, mas eu acho que o Barbieri era tão ruim, que mesmo com as contratações ele não conseguiria fazer nada, só que aí chega até o jogo de hoje e meu Deus do céu, o que que é isso aqui? E principalmente, não só o que que é isso aqui, mas olha só, o que que são isso aqui? Pra quem não sabe, o último jogo o Vasco perdeu pro Internacional e na coletiva o Ramon já tinha falado que haveria mudanças, que ele ia meio que recalcular a rota e eu pelo menos tinha entendido, e aí comenta aí você torcedor, se você tinha pensado a mesma coisa, que ele ia trocar, sei lá, o Payet, que ele ia colocar o Payet no banco, mas não é que ele mexeu um jogador, pra quem não sabe, o Vasco estava com o Paulinho Paula, que normalmente é titular, tava com ele suspenso pro jogo de hoje, então assim, com certeza teria uma mudança, só que na verdade de 11 jogadores titulares tiveram 5, 5 mudanças completamente do nada, e não é... Meu Deus do céu, olha só, primeiro, a gente tem Alex Teixeira voltando a ser titular, Josão, o que que Alex Teixeira fez hoje? Quando eu descobri, eu te aviso, o Jair Jamanta, que corre uma vez a cada 37 minutos em campo, Medel já é normal, Zé Gabriel já é normal, Robson Bambu, o Robson Bambu é a prova de que o mundo não é justo, que você pode se dedicar, tentar fazer o seu melhor e tal, mas que assim, por mais que você tente, não é certeza, talvez você se dedicar pra qualquer coisa na sua vida, aumente as suas chances, mas assim, provavelmente meritocracia não existe não, por causa desse cara aqui, isso aqui é a prova, tá ligado? Enfim, pra fechar Serginho no lugar do PEC, o que que ele tava fazendo? E assim, pra piorar, hoje, hoje não dá, cara, pra piorar, o time escalado é isso aqui, aí você tenta, meu Deus do céu, o que aconteceu? Como que tem 3 zagueiros? Não tem 3 zagueiros, não tem, a gente tem Léo Pelé na lateral, o Léo Pelé é bom de bola ou não é bom de bola? Não é, não é, não é bom de bola, como diria o Barolo, ele é humilde, ele é isso e aquilo, bom de bola ele não é, e no último vídeo, eu já tinha pedido, tipo assim, cara, se ele aparecer no banco, ele e o Léo Pelé aparecer no banco, eu não vou reclamar, eu já tava querendo o Michael God of Zaga de titular, aí eu vi, quando eu olhei rápido, bati o olho na escalação, eu vi Michael, eu falei, beleza, aí eu vi o Pelé também, eu falei, como, como? Léo Pelé de lateral, torcedor São Paulino sabe que assim, o Léo Pelé de lateral é a pior versão do Léo Pelé, e assim, você, a melhor versão do Léo Pelé já é ruim, você ter a pior versão de um jogador que não relaxa as coisas, o Ramon Dias chapou na linguiça, não tem outra explicação, e assim, não para por aí não, a gente tem o Jair do nada de titular, mas eu não sei também se o Jair foi o principal problema, porque assim, pra mim, o principal problema tá aqui, o Robson Bambu, gente, olha só, o último jogo do Vasco, o titular foi o Paulo Henrique, a lateral direita do Vasco, pra quem não acompanha, é o principal problema desse time, tá, Gabar, assim, ó, há muito tempo, há muito tempo, porque assim, começou o ano, era o Pumita, Pumita fez um gol lá contra o Flamengo, e a gente começou a passar pano pra ele por 10 rodadas seguidas, só que aí a gente percebeu que realmente, o Pumita é ruim, o Pumita é ruim, o Pumita é ruim, a gente gastou dinheiro, beleza, mas esquece, aí ficou alternando entre um e outro, do nada, achamos o Paulo Henrique, emprestado, o Atlético tá aqui no Vasco, o Paulo Henrique começou a jogar bem, então o que eu tô querendo falar aqui, presta atenção aqui comigo, o Paulo Henrique era o titular até então, não fez nada pra merecer banco, não tava suspenso, não tava machucado, não tem informação nenhuma sobre absolutamente nada dele, aí, apesar do Paulo Henrique ser o titular do último jogo, quem entrou no lugar dele no decorrer do último jogo, não foi o Bambu, foi o próprio Pumita, então, começou o jogo, o último, o Paulo Henrique, e no decorrer entrou o Pumita, aí hoje, quem que entra? Paulo Henrique ou Pumita? Nenhum dos dois, Robson ou Bambu? Assim, o Ramon, você pode ainda salvar nós, e se salvar, tudo bem, graças a Deus, Deus te abençoe, mas não tem como defender esse cidadão, isso aqui, o Robson assim, ele é ruim como zagueiro, como lateral, ele faz eu questionar os sentidos da vida, tá ligado? E não para por aí, a gente tem Sardinha de titular, a gente tem Piton, Piton, o Piton é muito bom, um dos poucos setores do Vasco que não tem problema, que a gente, que assim, você não vê torcedor nenhum discutindo, é o gol com o Léo Jardim, hoje em dia não tem mais discussão, e a lateral esquerda com o Piton, aí o que ele faz? Ele tira o Piton da lateral esquerda. Novamente, cara, assim, o Ramon, ele ainda tem crédito, ele pode salvar nós e tal, mas hoje, provavelmente, foi o dia do beleza, vamos enfrentar todo mundo na Série B ano que vem, hoje, 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 ai, ai, para fechar ainda tem Alex Teixeira, como que começa o jogo? Começa com ele, com essa incapacidade, esse, olha só o cruzamento, antes da gente ver o cruzamento que deu aqui o Robson Bambu no começo do jogo, eu queria lembrar você que já acompanha aqui o meu canal, que lá no jogo Vasco e Atlético Mineiro, primeira rodada do segundo turno, o Robson Bambu foi titular, na lateral, e eu lembro que naquele meu vídeo sobre aquele jogo, eu falei, cara, o Robson Bambu cruzando bola na área, ele chega na beirada ali do campo e chuta direto na linha de fundo, direto para tiro de meta, eu falei isso, assim, não sei quantas rodadas atrás, lá na primeira, eu já até perdi as contas de quanto que a gente está hoje, ai, você pode até achar que é, tipo, um valor cômico e tal, porque querendo ou não, vira e mexe, eu brinco aqui e tal, que não sei o que, mas assim, ó o valor cômico aqui, ó, a brincadeira aqui, ó, vou até pegar a caneta para ficar mais forte, ó, Robson Bambu, lateralzinho ali, vai cruzar dentro da área, o Verrete está lá, olhou, está tranquilo, vai, aqui, ó, a bola, ó, a bola, ó, caiu lá atrás, esse cara é profissional, esse cara jogou no Corinthians, ele foi para a França, tá ligado? E aí o moleque da sua rua, que você fala, nossa, como é que não virou profissional? Não sei, mas o Robson Bambu virou, me explica, hoje está foda, hoje está foda, na sequência, um quase gol, um dos raros momentos bons do Vasco no primeiro tempo, e eu falo no primeiro tempo, porque o segundo até que foi ok, o segundo tempo, ok assim, né, é que o primeiro tempo do Vasco foi desastroso, foi aquela escalação que colocou o Ramon Dias, assim, parece que ele dormiu em cima de um teclado e sem querer escreveu quando ele bateu a cabeça, mas aqui a gente tem um dos raros momentos, que o Verrete cabeceia, e o Tadeu vai lá e faz uma boa defesa, o Verrete, que é um dos caras que foi contratado, que a gente até então não reclama, e realmente não tem motivos para reclamar, só que aí hoje ele vai lá e dá um mole de ser expulso, uma expulsão também bem questionável, tá? Eu não sou de ficar falando aqui, não, mas estão garfando o Vasco, estão roubando o Vasco, mas uma expulsão que pelo menos por agora eu acabei de ver o jogo, tá ligado? Eu não sei o que vai falar, ó, o especialista de arbitragem, eu acabei de ver o jogo, não sei o que o pessoal do Twitter está falando, eu acabei de ver o jogo, mas assim, olhando a primeiro modo assim, uma expulsão para lá de questionável, enfim, na sequência ainda desse lance, o Serginho tem essa bola aqui, era só ele rolar aqui atrás, e aí o Jair, sabe, tenta, pelo menos, não é certeza de gol, mas é certeza de perigo, aí ele vai lá e cruza para a área sem destino nenhum. O Serginho, ele entra no lugar do PEC, porque o PEC teoricamente, eu acho que esse é um dos motivos, o PEC toma muita decisão errada, só que aí o Serginho vai lá e faz o quê? Decisão errada. Por que que o Serginho foi titular hoje, Ramon? Pelo amor de Deus, assim, beleza, vamos seguir, porque senão esse vídeo vai durar 30 minutos. Agora aqui, ó, Robson Bambu, tá, Robson Bambu, ele pode até não saber cruzar, mas marcar ele, marca direitinho, ó, olha aqui, ó, jogador do Goiás, vai lá e... Ai, ai, tá ele aqui, o que que eu fiz, o que que a gente fez para a Mereza? O Robson Bambu, se ele é oferecido para o Vasco a zero reais, se ele é oferecido de graça, eu agradeço e não quero, porque tá caro. Hoje é o tipo de vídeo que eu explodo e que... não dá, não dá, não dá, não dá. Enfim, dando sequência, de novo, Robson Bambu arrumando um perigo danado, ele põe a mão aqui, ai o jogador do Goiás se joga e tal, mas assim, até deixar no frame certinho aqui, olha só, isso aqui, cadê? Eu quero o frame certinho, isso aqui não é pênalti, não é pênalti, tá? Não é pênalti, ele só encostou a mão ali e tal. Mas por que que esse gênio se expôs ao risco? A gente já viu arbitragens horrorosas ao longo do ano. Por que que esse cara que é profissional, ele vai roubar a bola ou colocando? Por que que ele correu o risco? Dá pra mim entender? Por que que... assim, masterclass de merda, ele ensinou o que não fazer. E tem mais dele, tá? Porque com a bola no pé, agora... não, ele marca mal, cruza errado, mas olha o domínio e olha a sagacidade do homem, ó. Bola chega ali, cadê? Embolou, vai, blub, 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 perdeu. Final de primeiro tempo, o Vasco com muito milagre de Jesus Cristo termina 0x0. Uma das piores escalações do ano, contando com o Maurício Barbieri, contando com o Maurício Barbieri, uma das piores escalações, um bagulho sem peça e em cabeça. Eu sabia que teria um chacoalhão na escalação, porque ele prometeu isso, mas não esperava tanto. Repito, de 11, 5 jogadores novos, tá ligado? Se você considerar que só tem 10 na linha, metade do time foi trocado. Tendo em vista que o último jogo foi quinta-feira, ou seja, só teve dois treinos. Não tem explicação. Aqui, como eu falei, cara, eu não sou de questionar o Ramon Dias, eu acho que o trabalho dele, se você for olhar, assim, comparado ao que tinha antes, é bom, tá ligado? Se a gente estivesse com ele desde o começo do ano, não estaria nessa situação. Mas hoje o homem chapou. Hoje chapou e custou caro, tá ligado? A gente não perdeu matemática, sabe? Enfim, dá sequência, porque vai ficar muito grande esse vídeo. Enfim, pessoal, começa o segundo tempo, ele faz duas mudanças ali, ele põe o Prachedes e o PEC. E assim, surpreendendo um total de zero pessoas, o time melhora. Quem diria? Enfim, melhora, só que mesmo na melhora, a gente ainda toma um perigo. O Léo Jardim, com dois minutos, já salva o Vasco ali. A gente, assim, se salvou no primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo do Vasco horrível, horrível. E eu vi no Twitter o Pedrosa, que é um cara que eu gosto muito, setorista do Vasco, ele falando que o Vasco meio que jogou melhor que o Goiás no primeiro tempo. Com todo respeito, eu discordo com muita força. Com muita força. E aí, começa o segundo tempo já sofrendo pressão e aparece que o Manuel não é da colina. Meu Deus do céu, se um dia alguém já criticou o Léo Jardim, que peça perdão. E aí, na sequência, pessoal, o que a gente tem? A gente tem o gol, que era pra estar agora cuspindo de alegria. Tá ligado? Eu pensei que hoje seria aquele tipo de vídeo que, sabe? Aqui a gente tem o lance. Cadê o careca do God of Zaga? Vai lá, joga de cabeça. O Verrete desvia. Sai comemorando. Tá aqui. O juiz parou pra ver se tava impedido. Claramente não. Que bom que tem VAR. O VAR hoje salvou. O Bandeirinha é mais cego do que o Steve Wonder. E aqui comemora o Verrete. Uma das poucas contratações que deu certo. E é que, como eu falei no último vídeo, se isso aqui viralizar, porque normalmente quando eu tô puto, sempre viraliza, que não seja esquecido pro torcedor do Vasco, porque pra quem não torce, tanto faz. O verdadeiro culpado do rebaixamento, caso ele venha. Paulo Brax. Porque isso aqui foi um dos poucos acertos. O Paulo Brax errou, 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 errou mais um pouquinho e errou de novo. O Barbieri é um monstro que fez tudo errado e que não sei o quê, mas existia um cara que poderia demitir e não demitiu, que demorou pra demitir o Paulo Brax. O Barbieri, que foi o Paulo Brax. Ah, mas o Robson Bambu, que isso que é que todos esses outros problemas existem por causa do problema Paulo Brax. Esse é o nome do rebaixamento. E como eu vi gente falando e é verdade, caso o Vasco caia, não vai acontecer nada com ele. Ele provavelmente vai assumir outro time e vai ficar de boa. Enquanto o nosso time tá indo pela quinta vez pra ser... Enfim, vamos dar sequência. Eu já ia parar o vídeo, eu tô esquecendo. A gente continua, o Vasco até então ganhava, só que aqui custa caro a burrice de Gabriel Peck. Esse aqui é o Peck. O Peck entra e ele entra jogando bem. Por um lado, o Peck é um dos únicos caras que poderiam correr e conseguiriam correr tanto pra gerar esse lance aqui. Por outro, ele tem ali o mérito de ter corrido e ter chegado até aqui. Só que, olha aqui, ó, dois caras. Dois caras, o Paí. O Paí deve ser horroroso de vestirar. O Paí deve ter pego a mãe desses caras. Ninguém toca pro Paí. O Paí, olha só, ele é um dos problemas... Joséão, cadê o Paí, que é craque, que o pessoal buscou na aeroporto, que não sei o quê? Realmente, eu concordo pra caramba que até então ele não jogou nem perto do que a gente esperava, tá ligado? Só que isso aqui... Por que você não toca pro Paí? Aí ele vai lá e toca pro Verrete, toca errado ainda. E assim, cara, era um contra-ataque pra matar. Já estavam a zero, você faz dois, acabou. O Vasco, sabe, iria ter uma vitória ali num jogo contra um adversário muito difícil. Não, mas como assim é adversário difícil? O Goiás é adversário difícil? Não, o Goiás não, mas o Robson Bambu é. Então assim, a gente ia ganhar de adversário difícil, mas não tocou. Não tocou. Não tocou. E eu falo disso aqui porque assim, tomada de decisão errada. Novamente, como eu falei, o PEC, cara, ele tem o seu valor, ele pega e sai correndo de um jeito que é só ele, é ele e só ele. Por outro lado, mas ele erra numa decisão que não tem cabimento. É só... Enfim, dando sequência, aparece de novo, Léo Jardim operando o milagre. Se você é ateu, me explica isso aqui. O Léo é absurdo. O Léo é absurdo, ele chegou a ser questionado. E é raro um time chegar a essa altura, na situação que o Vasco está... Perceba, isso aqui é raro. Um time chegar a praticamente certo rebaixamento e não ter críticas ao goleiro. Isso é muito raro. Normalmente, em situações ruins assim, o goleiro é sempre um dos que mais é criticado pela torcida. O Léo não é. Olha isso aqui. O cara é absurdo. Manuel Noé pegaria banco pra ele hoje no Vasco. Tá ligado? É assim, é impressionante. Tem um treco aqui na minha boca. Enfim, o Léo faz a primeira defesa, que é um lance até que vem do Metel, seria gol contra e tal, mas acabou que o Léo salvou. E também não tem crítica ao Metel, não. Eu acho que ele é um dos poucos caras que não é problema nessa zaga do Vasco. Na sequência, cara, Léo... De novo. O que o Léo Pelé me faz de raiva, o Léo Jardim é absurdo. Na verdade, o efeito do Léo Jardim é muito mais. Essa defesa aqui, assim, é espantosa. É espantosa. O Vasco, nesse momento, ganhava o jogo e eu tava naquela expectativa de, mano, ainda não é garantido nenhum, sabe? Vocês vão ficar na Série A se ganhar. Mas isso aqui, o jeito que a coisa se encaminhava era... Pra ficar feliz, tá ligado? Um jogo difícil, com uns caras horríveis em campo, o Léo Jardim fazendo milagre, o Verrete fazendo o que dá, e aqui ele salvou, mas enfim, o fim é triste, como diria a Ariel. Acontece de novo, tomada de decisão errada, se naquela vez foi o PEC, agora é o Praxedes, o Paeta aqui, rola a bola, rola, rola a bola, rola a bola, pé a triângulo, pé a triângulo, a bola vem aqui. Aí ele vai e tenta dar um passe pro Verrete, que tava atrás, o passe vai errado, o Verrete nem pega a bola. E não é culpa do Verrete, porque o passe foi uma bosta. O passe foi uma bosta. Isso aqui, gente, era 2x0. De novo, o Vasco teve a chance de um contra-ataque de fazer 2x0, e custa caro. Aí ano que vem, quando a gente estiver jogando, sei lá, com o Operário, aproveitando que tá aparecendo aqui o Verrete, eu não separei a imagem, mas a gente tem que comentar porque é relevante. O Verrete é expulso num lance, como eu falei, muito questionável, mas enfim, ele é expulso, ele já tinha brigado com, esqueci o nome do zagueiro do Goiás, e aí tomou amarelo no primeiro tempo, e aí tomou um segundo, e aí a gente não tem o Verrete pro próximo jogo contra o Cuiabá, porque, igual eu falei, matematicamente, o Vasco ainda não caiu. Mas assim, precisa realmente acreditar que tem chance, agora tu tem que ter uma fé que, meu Deus do céu. Só que, pra piorar ainda mais a situação nesse jogo, a gente não teve o Paulinho Paula por uma expulsão burra no último jogo, agora a gente perde o Verrete. A gente perde o Verrete. Não sei se o juiz acertou, acho eu olhando de primeira aqui que não, e aí pra terminar com chave de ouro, gol de empate, Matheus Babi, o Robson Bambu ficou até o final do jogo, até o... Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Tá ligado? Até o final. Até que, assim, nesse lance aqui, eu não sei se ele tem muita importância e tal, mas, meu Deus do céu, tudo que ele pôde errar, o Robson Bambu errou. Tudo que pra Shades e PEC podia tomar de decisão errada, eles tomaram num momento que não ia pra tomar. Esse aqui é o típico jogo que, sabe, você fala, foi ali que a gente caiu. Não é ali exatamente, não é ali matematicamente, mas hoje é o tipo de jogo que fica a sensação de caímos hoje. E se por acaso não cairmos, se por acaso aconteceu um milagre, mas, assim, esse episódio, essa rodada de hoje, caso a gente não caia, vai ficar marcado, porque vai ser surpreendente. Mas eu acho que deu ruim, eu acho que vem aí Vasco e Amazonas. Eu tô em live agora, se você quiser colar, vai ser muito bem-vindo, vamos falar desse jogo. Primeiro link na descrição. Vem passar raiva comigo. Puta que pariu, o Robson bambu.